O STF formou maioria para manter a decisão do ministro Barroso, que liberou prefeitos e concessionários de transporte público a oferecerem transporte de graça no dia 30, a data do segundo turno. Até a última notícia, o julgamento ainda não havia terminado, pode ser interrompido caso algum ministro peça vista, mas a maioria já está formada. E Bolsonaro disse que vai recorrer. Vamos ver. Bom, ele disse que pode recorrer, ou que vai recorrer, dessa decisão.